Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar a musculatura dos ombros. Lembrando que tem muitas pessoas que costumam ter dores nos ombros, então seria legal a gente fazer um aquecimento antes de começar o treino. Eu vou estar mostrando para vocês o aquecimento na folia que você pode fazer. Exercício para ombro, nesse mesmo quesito de pessoas que têm dores, seria legal fazer só as elevações, que são a frontal e a lateral. E já a pessoa que não tem nenhum problema, ela pode estar executando o desenvolvimento. O ombro, ele é o ombro muscular dividido em três partes, da frente, do meio e atrás. Então é ideal que você treine ele mais vezes na semana, de três a quatro vezes. Também o muito legal é você associar o seu treino de ombro junto ao treino de costas e peito. Um beijo para vocês e até a próxima!